Por 4 mil reais, tá? Quais são os prós e os contras de comprar este computador aqui? A gente já fez um vídeo completo, de um setup completo que a Nflare mandou pra gente poder fazer um vídeo aqui. Enfim, é uma recomendação pra quem não tinha nada de computador e queria começar de um lugar, né? Esse aqui já é pra quem quer algo a mais. Quer rodar um 2.5K, quer um Full HD no Ultra, quer editar vídeos sem problema nenhum, quer, enfim, ter mais possibilidades de tarefas ou ter um multitarefa. O que eu tenho na minha mão é uma caixa e... Só que não quer dizer nada, mas o que realmente importa é esse PC Gamer que hoje ele custa na casa dos seus 4 mil reais e uma loja mandou pra gente poder fazer uma análise pra ver se vale a pena ou não vale a pena. E nesse vídeo nós iremos conferir testes dele, todo o hardware que também compõe este computador e claro, um cupom de desconto se você tiver interesse em adquirir essa máquina aqui. Então vamos lá pro vídeo pra vocês gostem, ver esse PC completo, inclusive ele já vem montado e tem LED. Então já é um passo a mais, né? Enfim, brincadeiras à parte, vamos lá pro vídeo. É brincadeira não, porque LED é legal, brincadeira não, LED é bacana. Então nós iremos conferir esse PC completo hoje em jogos e claro, minha avaliação se vale a pena ou não. Bom, quem mandou esse PC pra gente foi a AnyFlare, tá? A AnyFlare é uma loja que já mandou inclusive um setup completo que eu gostei bastante do custo-benefício que ele entrega. Acho que foi R$2.600, R$2.700 pra um setup completíssimo até como monitor e tal. E pelo jogo de hardware que tinha, realmente, bem legal. Então vamos lá conhecer o PC. Bom, a base dele é uma placa-mãe pra Ryzen, uma placa-mãe B450 e aqui é o primeiro diferencial. A grande maioria dos computadores que estão com esse kit aqui, que são vendidos, eles são vendidos com uma A320 ou com uma A520 que são placas-mãe inferiores, né? Com chipset inferior. Aqui nós temos uma B450 de chipset e também um Ryzen 5 5500 de 6 núcleos e 12 threads. E sinceramente, esse aqui é um dos processadores mais custo-benefício hoje que entrega um desempenho excelente em jogos se você juntar basicamente com uma placa de vídeo intermediária, uma placa de vídeo muito boa, roda os jogos tranquilamente. Pra multitarefas, pra fazer live. O que que um Ryzen 5 5500 não faz? Sei lá, um Ryzen 9, né? Um pouco mais antigo não faz. Sei lá, um Core 9 até um pouco mais antigo. É claro que vai ter uma diferença um pouco de tempo, de renderização, algo do tipo assim. Mas você consegue rodar os jogos que você roda no Core 9. Você consegue rodar, sei lá, várias coisas que você faz com processadores muito melhores. Então o Ryzen 5500 é um bom processador, você consegue rodar jogos e é isso daí. Também já tá aliado aqui com 16 GB de remora DDR4, um contra, digamos assim, das memórias. É que elas não vêm com dissipador, mas se a gente falar com a loja, acredito que tenha essa opção também de compra na descrição do vídeo, tá? Mas enfim, tem 16 GB de remora, 3200 MHz e é isso que importa. E é isso aí. A placa de vídeo que a gente tem aqui é uma RTX 3060 de 12 GB de VRAM GDDR6. Assim, placa de vídeo que dá conta de rodar os jogos tranquilamente em Full HD, já roda seu Valorant, já roda seu Minecraft, já roda, sei lá, GTA, tudo que você quiser. Cyberpunk, Red Dead Redemption, God of War, Power World e muito mais. E a RTX 3060 que tá aqui, ela é modelo da Game & Hard, tem até um coletor de energia que já tá conectado. Você vai comprar o PSV montado e já vem desse jeito aqui, tá? E ela tem 12 GB de VRAM, negócio realmente bem bacana mesmo. 12 GB de VRAM hoje, assim, tá tranquilo pra rodar qualquer jogo que você quiser até os mais atuais. O SSD que vai aqui, incluso nesse computador, também a gente tem um de... um SD de 480 GB SATA 3, não é o mais rápido, mas também não é o mais lento. É um intermediário que dá conta do recado tranquilamente também, com 500 MB de leitura e 350 de escrita, beleza? Então a gente tem aqui um WD Green de 480 GB. Esse cabinetzão também conta com 4 fãs, que é bem legal, né? Já bem montadinho, assim, bacana mesmo, né? Uma das coisas que me dava arrepios pra poder montar PC era a espelha da placa-mãe aqui, realmente bastante complicado, mas, mais uma vez, aqui já vem pronto, né? Aqui atrás do PC tá escrito HAYON, que é a marca do gabinete. Aqui na frente tá escrito HAYON, que também é a marca do gabinete, e os três fãs estão aqui. Na parte frontal do gabinete, na realidade que fica em cima, mas não, na parte frontal, que é o painel frontal, mas ele tá em cima, tá? Ele tem USB 3.2, dois USB 2.0, entrada pra fone de ouvido e também microfone, e reset e power off ou on. Nunca falei isso na minha vida antes. Liga e desliga. Melhorou. Melhor. Cara, o PCzinho bem comportado, e pra tudo isso a gente tem uma fonte de 600 watts da PCIe com E30 Plus White, não é uma eficiência das top de linha, mas é uma eficiência legal e, obviamente, tem o PC ativo. Não tem aquela chavezinha de bivolt chata, né? Então, realmente, que dá mais confiabilidade pra fonte aí. Então, PCzinho montado, bem legal mesmo. Felipe, o que você achou? Você acha que é um bom custo-benefício? Só depois que eu ver os LEDs, vou poder responder isso. É sério isso? É. Também quero ver. Então, vamos lá ver os LEDs e testes em jogos. Você conhece a GVGMALL? A GVGMALL, ela tem várias keys, tanto de Steam, Origin, Windows 10 e também Windows 11. Essa aqui é a cara principal da GVGMALL, onde podemos pesquisar aqui o item desejado. E se nós virmos aqui na pesquisa e digitarmos Windows, terá uma série de produtos como Windows 10, Windows 11 e até pacotes Office. E o que eu gostaria de mostrar pra vocês agora é o Windows 10 custando R$ 97,09. Mas esse preço pode melhorar. Se nós virmos aqui embaixo e clicar em Compre Agora e digitar o cupom aqui do lado TA25, você vai ganhar 25% de desconto na sua chave. Então, de R$ 97,00 foi pra R$ 72,82. E depois que você efetuar a compra, vai receber no seu e-mail a chave de ativação do Windows. E agora eu vou ensinar vocês a como ativar no Windows. Depois que você comprou e veio a chave, você vai em Pesquisar e coloca SLUI. Executa como administrador. Como eu já fiz a compra, o estado da ativação está ativo. Mas é só você vir aqui em Ativar ou Alterar. E aqui você cola a sua chave e dá um Avançar. E pronto, seu Windows 10 ou seu Windows 11 já está ativo ou até seu pacote Office. Confira mais no link na descrição do vídeo. Bom pessoal, então, pra esse que tá ligado, é como você pode conferir. Já deu o vídeo aqui, tudo certinho, bonitinho. Quero mostrar pra vocês agora ele em funcionamento. E assim, eu não esperava que essa placa tivesse tanto LED. Sério mesmo, isso já me encantou. Eu não tô brincando, eu gosto muito de LED e é isso daí. A gente tem os três fãs aqui, RGB que dá pra você alterar o LED também deles. Tem outro, uma fita de LED aqui, bem no meio do gabinete, como vocês podem conferir aqui também. É como se fosse também uma espécie de carbono aqui, né? Obviamente que é um plástico, mas parece realmente uma fibra de carbono, bem bonitão, bem legal. Cara, olha essa placa de vídeo, mano. Olha isso aqui, velho, tem LED, mano. Cara, a placa tem LED no backplate. Felipe, você já viu isso aqui? Não. Não, você não viu isso aqui, você não viu. Não vi mesmo. Aqui nos seus anos de indústria aqui do hardware, você não viu esses negócios, cara. Olha só, cara. Isso é muito legal. Nossa, Bruno, mas você tá tão assim com LED. Cara, eu gosto, cara. Eu gosto de luzinha, cara. Gosto do pisca-pisca. Aqui, ó. Também tem LED no GeForce RTX. Cara, essa placa aqui tá bonita, cara. Tá legal mesmo, hein? O Ryzen 5500 com cooler box. Não precisa mais do que isso pra refrigerar esse processador de verdade mesmo, tá? E as remórias que poderiam ter um dissipador, mas tudo bem, tá? O que importa é ser funcional, a gente vai ver como é que vai ficar, tá? Felipe, de 0 a 10, a nota desse PC em questão de beleza. Tá. Vamos lá. O que você acha? 8. 8? É. Eu acho que uns 9 dá boa. Porque o LED da placa de vídeo ficou realmente muito legal. Bom, pessoal, eu liguei o PC aqui, obviamente, no HDMI, tudo certinho. E já deu o vídeo de primeiro, como você pode conferir, ó. O setupzinho legal, ó. E agora a gente vai fazer os testes em jogos. Então, vamos pros testes. Então, pessoal, olha só. O PCzinho já está aqui. E a gente tá com ele ligado e quero apresentar pra vocês a configuração que realmente ele tá. Perfeito? Bom, pessoal, então, o PC já está aqui do nosso lado. Nós iremos mostrar aqui a configuração pra vocês. E, obviamente, o funcionamento do mesmo. Temos aqui, então, no CPU-Z, o Ryzen 5500, né? Processador muito legal, igual eu falei pra vocês. 6 núcleos, 12 threads. Tá aqui, ó, o core speed dele. Então, né? Tá funcionando bem e tal. Do outro lado, a gente tem a mainboard, que é a placa-mãe. Tá mostrando aqui, Biostar B450. A Biostar é uma marca de entrada ali pra placa-mãe, mas é uma B450. Isso que é interessante, tá? Por mais que seja de entrada, é uma B450. Que mais? Vamos ver. Tem aqui PC Express 3.0 e tal. Em Memory, temos 16 GB de remora DDR4 de 3200 MHz, com o CL aqui de 18 clocks, tá? Em Graphics, a gente já vai ver aqui na outra aba, tá? E Benchmark, nós podemos comparar esse processador aqui, Ryzen 5500, com outros processadores. Olha só que tá aqui, ó. Ultra 7155H. Já lançou. Logo vai ter conteúdo desse carinha aqui no canal, ó. Então, Felipe, escolha um processador pra poder comparar com o Ryzen 5500 aqui em pontuação. 499? 2.700X, legal. 2.700X. Caraca, isso aqui é brabo, hein? Olha aí, olha aí, olha aí, um Ryzen 7 de segunda geração, né? Ryzen 2000, com oito núcleos e 16 threads, tá ficando igual ali ao Ryzen 5500. E em single thread, que é a pontuação que leva os quadros por segundo realmente nos jogos, né? Até em jogos de FPS principalmente, tá melhor, cara, do que o Ryzen 7 2700X. Bem legal mesmo. E a placa de vídeo tá aqui, ó. É uma 3060, que tem aqui 12 GB de VRAM. Cara, 12 GB de VRAM é... É realmente bem legal. Eu lembro que, sei lá, pouco tempo atrás, uma placa de vídeo de 4 GB de VRAM é considerada legal. 2 GB de VRAM é considerada muito bacana, né? E o pessoal comprava bastante. Hoje, a gente tem muito mais comumente placas com 8 GB e 12 GB no caso dessa aqui também, tá? GDR6 de memória, a memória mais rápida também dessa placa de vídeo. 8 nanômetros e, basicamente, é isso aí, tá? Então, vamos lá testar em jogos e ver o que que essa belezinha aqui roda. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, o primeiro jogo pra gente testar aqui, CS2 ou CSGO 2, tanto faz, né? O jogo tá rodando em Full HD, no médio ou no alto. A gente vai dar uma olhada já. Opa, agora eu cheguei no jogo aqui. Agora, agora eu cheguei no jogo. Aqui, ó. É, o cara parado, ele é fácil, né? Bom, vamos lá. A gente tem aqui, configurações, vamos dar uma olhada. Ó, o gráfico tá no muito alto, alto, muito alto. E, mesmo assim, em Full HD no alto, muito alto, o jogo tá rodando em 200 quadros por segundo. Então, realmente, tá bem legal mesmo, né? Bem bacana. É isso aí, ó. Ele tentou atirar em mim ainda, hein? 200 quadros por segundo. 205 quadros por segundo. Tá realmente bem legal. Por que o pessoal tá meio parado? Opa, esse aqui não tá parado, não. Esse aqui não tá parado, não. Vamos atrás dele. Opa, onde é que ele foi? Sei lá. Eita. Opa, opa. Aí sim, hein? O negócio tá bom hoje, hein? O negócio, olha, sinceramente, o negócio tá bem legal mesmo hoje. Enfim, pessoal. Então, é isso aí. CS2 tá rodando muito bem. PCzinho, dá pra jogar de boa. Dá pra ficar em primeiro lugar? Se eu fiquei em primeiro lugar, você consegue. Não, eu tenho certeza disso. Se eu... Se eu fiquei em primeiro lugar aqui no jogo, com certeza... Nossa, aí dois não dá, né? Se eu fiquei em primeiro lugar, com certeza você consegue. Eu cortei em segundo, mas tudo bem. É isso aí. É. O cara caiu. Não sei se foi pra matar, mas tudo bem. Opa, opa, opa. É. Se entrar não tem jeito, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos partir pro outro jogo. CS2 tá bem legal. Então, pessoal, mais um jogo aqui, Pell World, ou Pau World, tanto faz, né? O que você quiser falar. Jogo lançamento, pessoal, eu tô jogando bastante. Felipe, você está jogando bastante. Sim, joguei umas 20 e poucas horas aí. Felipe não estava aqui na nossa jogatina do CSGO, mas vocês viram. Vocês viram que não foi mentira. Inclusive, eu vou até deixar um print pra vocês. Eu fiquei em segundo lugar, cara. Não, nenhuma que eu fiz aqui agora. Fiquei em segundo lugar. Eu acredito em milagres. O jogo tá rolando aqui em Full HD e tudo no médio, tá? É isso daí. Dá pra deixar no alto isso daí, tranquilo. E como é que você joga lá no teu PC, Felipe? No máximo. E que placa você tem? 30 e 60 Ti. Ah, 30 e 60 Ti, legal. É, 8 GB. Vou deixar aqui no alto. Vou deixar no alto e eu quero FPS também. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Eita, a gente tá de noite o jogo. Mas dá pra ver. 90 quadros por segundo, 100 quadros por segundo, Full HD no alto ali. Nossa, tá tranquilo. Dá pra colocar em 2.5K ou até no Ultra se você quiser ali em Full HD. Facilmente. Ilha acanhada. Ilha ou acanhada. Converse. Converse? Pra conversa. Mano, foi o que eu fiz, cara. Conversar. Foi mal, meu amigo. Você é alguém vagando sem destino. Vamos lá. O jogo tá rodando em 94 por segundo, tá? A placa de vídeo tá em 100% de uso. Aqui, cara. Aqui tá muito escuro. Não tem como ir pra cá. Tem como ir pra cá. Arquipélago da Brisa Marítima. E é isso aí, ó. A parte da fogueira aqui. Só pra vocês verem o personagem, ó. E também o trava a 60 Hz, né? O que é isso aqui? É uma esfera. Esfera mega, ó. Aí sim, cara. Esse aqui, dá pra capturar aquele bichão lá? Veja. Vamos ver? Aperta o Q e segura o Q. É o Q que vai nele. É, é... Pra você ver a porcentagem de chance. Ó, 15%. Joga. Pelas costas. Bora. É, acho que você vai morrer. Por quê? Não, não vi nada. O que é isso, cara? Não, mano. Não, mano. Nossa. Ó, ó, ó. Ó. É isso aí, pessoal. Capturei? Não. Não deu muito certo, né? Morreu. Não, cara. Ele vai me deixar viver. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Vamos partir pra outro jogo, bora. Um jogo pesado agora. Agora tem que ser um jogo pesado. Hogwarts Legacy. O jogo tá rodando em Full HD. 75% de 2.5K. E... Tá, deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, né? Ué, cadê. Aqui, médio. Tá, o jogo tá rodando no médio, tá? E vamos ver quantos quadros por segundo. Vamos ver se tá jogável isso de fato, né? Ó, estamos dentro do castelo. O pessoal diz que pesa mais aqui dentro do castelo. Enfim, tudo bem. E... Bom. O jogo tá rodando em 100 quadros por segundo apenas. É, baixou pra 90. Agora foi pra 100. Bruno, olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. E é uma dica... Ó, agora foi pra 80 quadros. Um gatinho. Ué. Ué. Então tá, né? Uma dica muito interessante, pessoal. Bruno, eu quero jogar. Mas mesmo assim eu quero que sobe recursos pra poder ver um vídeo no YouTube, fazer uma transmissão. Sei lá. Fazer alguma coisa. Eu quero que sobe recursos. Porque assim, ó. A placa de vídeo tá usando 100%. O processador tá usando ali 30%, mas tá em 70 graus. Então, tá usando bastante recursos aqui pra poder gerar mais quadros por segundo no jogo. Certo? Se você vir aqui, nas configurações. Vamos na configuração. Vamos lá. Quer ver uma coisa? Olha só. Vamos lá. E aí você vem aqui, ó. Sincronização vertical. Coloca em sim. E aí você coloca em, sei lá. 40 quadros por segundo. Vamos lá. Vamos ver. Ó. Travou o jogo a 40 quadros. Olha o que que aconteceu. Sobrou 15% da placa de vídeo. Sobrou mais 15% do processador. Mas enfim. Processador e placa de vídeo sobraram. E aí o que que você faz com o que sobrou? O que você quiser, meu amigo. O que você quiser. Apesar que não tem muito bem esse balanço dos quadros na questão da placa de vídeo. Ela oscila até 100%. Oscila até 100%. Mas assim, em 90 quadros... Mas ela tá oscilando dessa vez. Sim, é. Mas em 90 quadros ela tá usando mais do que em 40 quadros. Ou jogos assim, né. Jogar 40 quadros, beleza. Se quiser travar no 60, por exemplo. Vamos travar... Opa, ó. Vamos travar no 60 aqui. Peraí. Vamos lá travar no 60. Vamos ver o que vai acontecer. O que é o ideal? O que é o ideal? O que é o ideal? Você tá com o PC, bala aí pra poder usar os jogos a 60 quadros. Vamos lá. Beleza? Travou em 60. Vamos lá. Legal. Na minha opinião, não precisa mais do que isso. pra jogar. Perfeito isso aqui. E ainda assim, tá lá os seus 10% sobrando de placa de vídeo. No caso desse jogo. No caso desse jogo. Não sei se a galera compreendo isso. Pelo menos eu vejo da seguinte forma. Quer mais quadros? Quer acima de 100, 200 quadros? Cara, é só FPS. Só jogo de FPS mesmo. Sim, é isso aí. CS, Fortnite, Valorant. Aí sim. Beleza. História e tudo mais. Nem precisa. Sinceramente. Legal, né? O nível de detalhe do jogo que é muito bacana. Realmente, muito jogo. Isso aí. Vamos partir pro outro jogo. Bora lá. Mais um jogão, então. God of War. Jogo rodando em Full HD. A gente colocou o DLSS, que também é uma tecnologia que a RTX 360 já tem também. E você pode ativar ou desativar. O DLSS ajuda aí no desempenho. Só que em detrimento de configurações gráficas. Não tanto. Mas depende aí do jeito que você colocar aqui, por exemplo. A gente colocou em equilibrado. E vamos lá. O gráfico tá rodando no Ultra. Ultra Plus. Ó, Ultra Plus, cara. Ó, reflexos. Viu? Ó. Eita, mas. Lascou. Ó, ó, ó. Ó o bicho. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Tigre lagarto. Pois é, cara. Estranhão, né? Pichão é? Tigre arco. Foi? Cadê o homem? Cadê? Foi? Morreu já. Mano, o Adreus. Mano. Demortal. Ok, né? Ó, o jogo tá rodando em 100 quadros por segundo. Eu acho que tá legal, né? Pegou ali uma carteira ali de alguém? O cara, tanta coisa, o cara pegou uma carteira, mano. Ó, uma espada legal ali, ó, da hora. Mas pegou a espada. Fazer o quê, né? É gosto. Morreu. Mano. Parabéns. Agora a Full Air tá rodando muito bem. Isso eu tenho certeza absoluta em Full HD. Bom, vamos partir agora para um outro jogo, vamos lá. Mais um jogão aí para os testes Days Gone. Eu gosto realmente de colocar esse jogo aqui porque é um jogo legal, é um jogo que não é tão leve e que, enfim, tem muitas pessoas que jogam hoje e é legal para testar. Ó, o jogo tá rodando, vamos dar uma olhada aqui em exibir, ó, em Full HD, tá? Ahn, não tem Vsync, beleza? E o jogo tá rodando no alto de gráficos. E além disso, temos 160 quadros por segundo. Não acredito, 10 gone dá para colocar em 2.5K, hein? Agora sim, 10 gone em 2.5K, tá? Aí, ó, ainda assim, acima de 100 quadros por segundo. Ou muito próximo de 100 quadros por segundo. Ó o homem ali, ó o homem ali, ó. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Ó lá, ó lá, ó lá. Sim. Opa! Foi, opa! Tem um que tá mirando lá de longe, né? É isso aí, pessoal. O Days Gone tá rodando muito, sim, 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 bem. O que é isso? Você viu? O editor, coloca aí, por exemplo, não sei se vocês viram isso. Um zumbi, sei lá, um desses caras aqui, sumiu aqui para cima, sei lá. Vocês viram o bug aí, né? Vamos tentar passar nessa parte aqui, ó. Vamos chegar aqui em cima nessa casa. Ainda assim, acima de 100 quadros por segundo. Não, eu pensei que ele ia abrir ali com a maçaneta. Não, sério mesmo. Aí não dá, né? O gigante fala para mim assim, Bruno, tem que jogar até achar uma horda nesse jogo. E daí, se não, você vai testar hardware de verdade. Vou colocar aqui. É. Vou ficar com isso. Munição de rifle. Nem lembro como é que era atirar com rifle. Legal, é legal. Vamos lá, bora. Vamos lá. Não sei, pessoal. Dezvone rodou muito bem também. Agora eu quero falar um pouco mais sobre esse computador, prós e contras. E se você comprar ele, aonde quiser ficar em upgrades. Bruno, daqui a cinco anos eu quero fazer alguma coisa. A gente vai conversar sobre isso agora. Então, vamos lá conversar sobre isso aí. É para continuar o vídeo. Arrecado. Vamos lá, bora. Peraí, o que está acontecendo aqui? Estou vendo que você está indo para a conclusão do vídeo e você não se inscreveu no canal. Você vê vários vídeos aqui no canal e não se inscreveu. Então, eu peço que você compartilhe o canal e, além disso, se inscreve aí. O Bruno vem aqui toda hora te lembrar que você ainda não é inscrito no canal. Então, clica no botão abaixo. Isso ajuda demais o nosso crescimento aqui no YouTube. E também para criar conteúdos novos e melhorados, como vocês veem aí nos vídeos. Ter uma câmera legal, ter uma edição bacana também. Então, muito obrigado aí por sua inscrição. Agora sim, vamos partir para o vídeo. Quer dizer, continua aí. Quais são os prós e os contras de comprar este computador aqui? A gente já fez um vídeo completo, de um setup completo que a Nflare mandou para a gente poder fazer um vídeo aqui. Enfim, é uma recomendação para quem não tinha nada de computador e queria começar de algum lugar, né? Esse aqui já é para quem quer algo a mais. Quer rodar um 2.5K, quer um Full HD no Ultra, quer editar vídeos sem problema nenhum, quer... Enfim, ter mais possibilidades de tarefas. Ou ter um multitarefa. Esse PC aqui está valendo a pena, tá? Talvez você encontre sim na internet um A3800, 3700. Porém, se você for ver... E eu também deram uma olhada, por exemplo, não tem fã ou o PC não vem montado, isso é interessante você se atentar. Se você gosta de montar o PC, aí acaba valendo a pena, né? A placa-mãe será um chipset inferior. A placa-mãe, geralmente, é A320 ou A520. Então, aqui nós temos uma B450, é da BioStar, mas mesmo assim, é uma B450. E a placa de vídeo tem muito LED. E é 12 dicas de VRAM. Esse aqui é o modelo da Gainward, cara, eu achei bem bonitinho ele. E, sim, o pessoal me pergunta, ah, Bruno Aene Flair é uma loja confiável? Sim, já comprei lá, gostei, recomendo. E nós temos parceria hoje, beleza? Eles me mandam aqui para poder fazer uma análise dos PCs. E eu digo se vale a pena ou não vale a pena. Por esse preço, visto o histórico de preço também de outras lojas, está preço bem legal, visto que ele vem montado com fãs e tudo mais, tá? Um gabinete bacaninha, tem garantia e etc. Diga lá, você tem que usar o cupom, hein? Ah, verdade, eu vou mostrar para vocês agora como é que usa o cupom, porque acho que é um 4200, 4300, até aí quando você usa o cupom ele fica nos 4000 de verdade. Então, vamos lá mostrar o cupom e vamos lá. Então, pessoal, esse daqui é o site da Aene Flair, tá? Esse aqui é o anúncio do PC, ele está por 4.311. O cupom aqui é o seguinte, pessoal, é... Tá aqui, ó, Tecno R53060, tá? Esse aqui, Tecno R53060, aí você aplica, de 4300 vai para 3996, com 80 centavos, e sim, ele já tem ali a montagem completa, já vai montado para a tua casa, isso é bem legal. Vai desse jeito. Vai exatamente desse jeito aqui. Ah, na realidade, esse SSD que a gente colocou aqui foi só para jogos, tá? E uma das necessidades que eu achei que poderia ter nesse PC futuramente é mais SSD, tá? Então, coloque isso no seu orçamento também, mais SSD depois, caso seja a sua necessidade de fato. Mas esse aqui é só o SSD que a gente colocou para jogos, né? Porque já tem os jogos. Dependendo dos seus jogos, né, você vai precisar de mais armazenamento. Se você joga jogos leve, beleza, né? É, um Valorant, um CS, tranquilo. Mas agora, três jogos com mais de 100 gigas... Que hoje é fácil, na realidade, né? É, Warzone, GTA e... Forza, pronto, acabou. Acabou, acabou. Então, é isso aí, PC 3996, bem legal. Então, vamos falar assim, que para 5 anos você tem máquina aqui de sobra, bem tranquilo para rodar os jogos. É claro que a gente não sabe quais jogos vão ser lançados aqui há 2, 3 anos, né? Até porque a gente vai ter inteligência artificial aí, trabalhismo de jogos. Mas, enfim... Você tem um PC que tem um desempenho fenomenal, tá? Aqui é para quem realmente quer um PC gamer, que já vem montado e tudo mais, tá? Felipe, considerações suas sobre o PC. Boas ou ruins? Isso aí, combinação muito boa, o 5500 com a 3060, 16 giga de RAM, padrão, né? É realmente aquilo que você falou. É algo que você vai receber o produto e pronto, manda ver. Joga-se, aventura, se quiser renderizar vídeo, vai renderizar vídeo, trabalhar, tá? Completo. Bem legal mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar o link dele na descrição. O cupom também, vocês viram, o TECNO R53060, também vai estar na descrição. E, claro, o cupom não é vitalício, não vai ficar para sempre ali, tá? Então, se você quer uma máquina de R$4.000, mais ou menos, tem o cupomzinho de desconto aí para vocês. E para upgrades aqui, o que eu faria? Igual eu falei para vocês, um SCD, futuramente, eu ia colocar facilmente mais um de 500 giga ou até um SCD NVMe, porque essa placa tem. Memória RAM, se você comprar dissipador memória RAM, beleza, tá? Sinceramente, não precisa colocar, mas eu colocaria, né? Porque ia ficar mais bonitinho também, ia ter um RGB e também ia ajudar na temperatura. Placa de vídeo, está servido. Eu não trocaria facilmente uma placa dessa. E também a gente tem um processador que eu trocaria, talvez, só bem talvez, para um Ryzen 7, mas também, na minha visão, não precisaria. O que você trocaria aqui, Felipe, além de SSD? Nada. Nada? Então, é isso aí. Eu também, nada. Só talvez colocar um... Nem um watercooler precisa disso daqui. Nem um watercooler, tá? O processador está em 70 graus ali, bem tranquilo mesmo. Se fosse querer subir, eu ia mudar toda a plataforma daí. Sim, é, exatamente. E já uma M5 ou até um, sei lá, um... Daí já iria mudar tudo, então... Enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pensei muito legal de 4 mil reais para vocês aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, fiquem bem, tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.